Equipe Ministério Saúde, assomando o dom Norberto do Amaral, que se ligue ao serviço de prevenção do vírus rabiês. Bispo de Oseja Maliana, dom Norberto do Amaral, Igreja Católica Pronto Apoio e Atividade Ministério Saúde, que partilha a informação com o nosso serviço rabiês, no Moras Dengue, Basídera Unchira, Hotamané, Ruxu Basídera Unchira, ato coopera o governo, ato belejala o prevenção, para vir os rabiês no Moras Dengue. Igreja sempre apoia, apoia o programa, mas o governo, e o saúde sempre mais, sempre. Agora, o raiva, o mora-se no raiva. Onde está o serviço Saúde, o município de Oonaru, de Bernardo Vicente Jateten, da unha vírus rabies tamo onaje Timor-Leste no Moras Dengue, nebehamate onaje de dadaonaintolo e ebobonaru. Tambane, coordenando parte Igreja, o debele apoio ao governo para ter a informação de Mahoto. Hoje, o Ministério do Saúde é o equipado de Boa, é o nosso bispo, para o ensa, o nosso bispo é o apoio, lhe o ato, 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 a informação para o que será tomado unha vírus para o queוט no Moras Dengue oцевo, e.tiposito. Serviço do município de gobenaru, stanam ne registrar de kdyudengue, atoz, diga guanuno listening do a sutata ema motoclima, O Foti Onas Sampel Hori Bahalo Amostra IA Nasional Usi Bobonaro Tripunio Marques RTT Li